Meus amigos, sou o professor Paulo Lacerda, como você sabe, estou dando aqui aulas de matemática, de matemática 10, que é o nosso curso, tá certo? Sempre lembrando que vocês aí apertam aí o joinha, a like, aperta o sininho aí de notificações, se cadastra no canal, tá? E compartilhe o vídeo com seus amigos aí, tá bom? Vamos continuar em números relativos, soma algébrica. Olha só, o que é soma algébrica? É uma expressão que envolve adições e subtrações de números relativos, tá certo? Botei dois exemplos, já deixei pronto para não atrasar a aula e vou explicando a vocês como é que faz. Olha só, mais 8 menos menos 9, menos mais 10, mais menos 4, mais mais 7, menos menos 1, mais menos 3. Primeira coisa que eu vou fazer é transformar os sinais, mais 8 é 8. Todo número positivo, tanto eu mais como não tendo, ele é positivo. Aqui eu vou atuar igual como se fosse uma multiplicação. Na multiplicação, sinais iguais, sempre positivo, sinais diferentes, sempre negativo. Então, menos com menos dá mais, mais 9. Menos com mais, sinais diferentes, negativo na multiplicação. Menos com mais dá menos 10. Mais com menos, menos 4. Mais com mais 7, mais 7. Sinais iguais, sempre positivo. Menos com menos 1, mais 1. Mais com menos 3, menos 3. Tirei os quarentes, transformei os sinais. E agora, eu vou trabalhar com os números. Primeiro, 8, 9, mais 7, mais 1. São todos os positivos. Os negativos, menos 10, menos 4, menos 3. Somos positivos. 8 por 9, 17, 7, 24, mais 1, 25. Menos. Aqui, todos eles têm sinal comum. Então, eu somo e dou o mesmo sinal. Não é mais multiplicação. Menos 10 por menos 4, menos 14 por menos 3, menos 17. Agora, no final, subtraio o positivo, menos o negativo. 25 por menos 17, dá 8. Repete o sinal do maior. Qual é o sinal do 25? É positivo. Então, o resultado é positivo. 8. Ou mais 8. Que tanto faz. Eles continuam sendo positivos. Tanto faz, eu vou botar o sinal de identificação positivo. Como não colocar, ele é positivo. Vamos para o segundo. Menos 15, mais menos 3, mais menos 9, menos menos 6, menos mais 4, mais mais 8. O que eu faço? Vou tirar dos paredes. Menos 15, não tem sinal nenhum aqui, é positivo. Mais por menos, dá menos. Aí, vamos atuar igual a multiplicação. Na multiplicação, sinais diferentes, negativo. Outro sinal diferente, mais por menos, menos 3, mais por menos, menos 9. Menos por menos, mais, mais 6. Menos por mais, menos, menos 4. Sinais diferentes, negativo. Mais por mais, mais 8. Sinais positivos iguais. Resultado positivo. Se fosse menos por menos, também daria mais. Mais menos 4, mais por menos, dá menos. Menos 4, mais por mais, dá 1. Mais 1. Agora, vou pegar os negativos. Agora, eu mudei o raciocínio. Vou juntar todos. Aqui, eu fiz direto. Aqui, eu vou juntar os negativos. Para não errar. Menos 15, menos 3, menos 9, menos 4, menos 4. Peguei todos os negativos. E somo. Quanto dá? 35. Quando eu junto sinais iguais, está certo? Não, é a multiplicação. Eu somo 35 e dou o sinal comum, que é o menos. Menos 35. Se eu devo 15, devo 3, devo 9, devo 4 e devo 4, eu devo um total de 35. Positivo. 6, 8, 1. Mesma coisa, eu somo. 6 e 8 são 14, mais 1, 15. 15 positivo. Todos esses são positivos, o resultado é positivo. Se eu tenho 6, se eu tenho 8, se eu tenho 1, tenho 14, mais 1, 15. Resultado. Pego os negativos, 35, e junto com os positivos, 15. Quando os sinais estão diferentes, eu subtraio 35, menos 15, 20. E dou o sinal do maior, que é o sinal do 35. Resultado, menos 20. Tá ok, galera? É isso aí. Dá um joinha, compartilha, pede-se em mídia e notificações. Tá certo? E se inscreve no nosso canal Matemática 10, com o professor, contador e auditor. Paulo Lançado.